Começando mais um vídeo! Que alegrinha! Começou mais um dia? Não, hoje a gente tá começando mais um vídeo Nesse vídeo a gente vai responder a tag Ele e ela É uma tag bem antiga que já rola aí no Youtube Recentemente a gente fez um vídeo 50 fatos sobre o casal e muita gente gostou E deixou nos comentários pedindo mais vídeos Então pra não fazer o mesmo vídeo de fatos A gente disse, vamos fazer uma tag Ele e ela É, batom todo misturante Então a primeira é Quem se apaixonou primeiro? Você! Eu! A gente se conheceu pelo Tinder E logo que a gente se conheceu e começou a conversar A gente já se adicionou no Facebook E depois que a gente se adicionou no Facebook A gente começou a conversar por lá Acho que por algumas semanas Acho que uns 20 dias antes da gente se encontrar Pela primeira vez Nossa, eu acho que ele já tava muito apaixonado Mas não tinha como se apaixonar, sabe? Ela mandava foto todo dia pra mim E ela fazia umas fotos assim no carro Ela colocava óculos dela, sabe? E fazia umas fotos sexo, assim Tenho foto, essa aí eu, por exemplo, ó E ela mandava as fotos assim no carro, sabe? Nossa, não tinha como ela se apaixonar Essa eu fui, acho que fui eu mesmo Quem é o mais carinhoso? Você Acho que os dois Ele gosta de ficar encostado Eu gosto Ele vem e faz assim Ela não gosta muito não Eu acho que a minha gosta de ter um pouco do personal space Não, Leandro, mas com você eu não me importo de ficar junto Não, eu sei, eu sei Mas... Não, tu é carinhosa Mas realmente, eu às vezes... Eu acho que você é mais Eu sou demais, eu acho, né? Às vezes ele vem e fala assim Nossa, você parece gato É, mas é que eu gosto de atenção, né? Daí é o carinho com que ele é atenção Ele gosta de atenção Quem é o mais ciumento? Ami Eu já... Eu no começo do relacionamento Eu era muito, mas muito, muito ciumenta Porque tinha um povo sem noção E aí depois eu falei Eu parei Agora se ele... Por exemplo, quando alguém me elogia nas redes sociais Ele vai lá e apaga os comentários Não, não faz isso Você apaga Quando tem alguém que se passa nos comentários, sim Quando alguém te elogia É uma coisa Não, você apaga Não Se passa do limite Tem que apagar Esse cara não merece viver Mas aí, o que acontece? O Romulo, ele é essa pessoa querida Linda, bonita de graça Mas ela é ciumenta também Toda vez que a gente posta uma foto Que é só do Romulo nas redes sociais Sempre tem umas senhoras As meninas mais novas Elas são mais contidas Respeitosas Mas assim Chega umas senhoras Pra fazer uns comentários Que não, tipo... Se passa Ó, viu? E assim Ela é a mais ciumenta Mas assim Fala, gente Mas tem idade pra ser tua avó Pra que ela tá falando isso? Sou mais ciumenta Quem é o mais desorganizado? Eu acho que você, Linda Eu acho que tu Nossa, Linda Lógico que não Eu sou super organizada Pra organizar os equipamentos Ele não deixa eu tocar Na organização dos equipamentos Mas ele tem todos os fios embolados Não, mas aí... Sabe as coisas meio socadas É que assim A gente tem uma bolsinha pros cabos É só uma bolsinha pros cabos Mas tá tudo organizado Cabo, bateria, drone Eu tenho tudo de organizado Por exemplo, outra coisa A caixinha onde a gente guarda as nossas roupas É tipo um cubículo É uma caixa desse tamanho Onde a gente tem o espaço Pra guardar todas as nossas roupas O meu sempre tem organizadinho Eu sei as coisas dobradinhas Isso é verdade Isso é verdade O Romulo, ele não consegue Ele... Toda vez que a gente vai guardar as roupas Que a gente lavou Ele vai socando Eu... Opa, peraí, peraí Vamos organizar Pra ficar mais fácil Eu sempre uso a fábrica assim Não, sabe o que é? É que fica mais fácil Depois quando você for procurar Não, é até... É verdade Você é mais organizado Mas eu... Eu... Na minha cabeça tenho Que eu sou uma pessoa organizada Na tua cabeça Quem é o mais vaidoso? Você Não, você Lindo, lógico que não Nossa Eu... Eu me cuido Eu sou... Ah, não Não, tu é mais vaidosa Eu já sou mais largado Lindo Eu boto a camisa e tô pronto Não, ele se sente pra baixo Quando ele se sente um pouco mais acima do peso Ou às vezes ele olha Se mexendo Não, mas isso daí é baixa autoestima E não é ser vaidoso Não, aí você fala assim Nossa, lata Vou sair assim com essa lata Eu saio assim com essa lata Lata é a cara assim Não, ela é mais vaidosa Porque ela tá sempre Se preocupa com a maquiagem Com o cabelo Com a chapinha Com a roupa Você olhar no espelho E não sei o que Ela é mais vaidosa Com certeza Sim Eu boto a camisa Tô pronto Quem cozinha melhor? O Romulo cozinha bem Só que o problema é que ele não usa tempero É, eu ia dizer isso Ela é que o problema é que ela tá acostumada a comer muito tempero E lá é como em Minas É Muito alho, cebola, tudo E eu não cozinho com muito tempero Ele só coloca sal nas coisas Ele acha que o sabor natural das coisas Vão aparecer assim Só com sal E eu Eu sou de Minas E eu acho que é importante A gente acostuma A gente cozinha bem Tudo bem Mas eu vou dizer uma coisa agora O problema é que toda vez que eu vou cozinhar Ela vem meter o bedelho Ela vem botar uma pitada E querer fazer Quando ela cozinha Eu deixo ela cozinhar Mas quando eu tô cozinhando Ela quer cozinhar junto Lido, toda vez que eu vou cozinhar Você fica falando Ai, corta a cebola menor Ai, não tá muito É muito alho É Tem muito alho Quem demora mais pra se arrumar? Eu Nossa, eu tenho muita preguiça E eu tenho que ir aos poucos, sabe? Não, isso aí eu não preciso nem responder Se eu ponho uma camiseta Eu boto uma camiseta, eu tô pronto Quem chora mais? Nossa senhora, eu choro quase todos os dias Né, lindo? Ela chora vendo o Instagram de cachorro, sabe? Nossa, eu choro demais Ela chora, ela é emotiva Ela chora Ela, nossa Todo dia quando eu tô vendo E aí, mim, vamos fazer uma coisa Ela chorando Cara, isso é mentira Todo dia ela chora Ela tem medo Ela tem receio Ela tá alegre Mas tá sempre chorando Nossa Nunca vi pessoa pra chorar tanto Eu choro demais Tá, ela chora agora Nossa, eu tenho vontade de chorar Não dá Ai, eu tô com vontade Vamos lá Quem é o mais preguiçoso? Ai, eu, olha Nossa, eu tenho preguiça Me dá uma preguiça, assim Não sei, às vezes eu fico falando Gente, eu acho que eu tenho falta de vitamina no corpo É tudo muito difícil Eu acho que a alimentação que eu tenho Ou às vezes é porque eu não durmo direito à noite Mas eu tenho muita preguiça Eu acho que pra pegar no tranco Depois que pega é ok, mas demora Quem é o mais sonhador? Eu acho que você Eu acho que você por quê? Você sonha as coisas E quer algumas coisas assim Eu sou mais prática Eu, por exemplo Eu quero um negócio Eu já listo os passos Pra alcançar aquele ponto Agora você é assim Do tipo Ai, eu quero aquilo Daí eu fico editando vídeo Mas eu acho que é isso E outro ponto Porque ele sonha demais Ele acorda Às vezes ele tem uns Ele não sonha Ele só tem pesadelo Só que ele tem uns pesadelos Assim do tipo Cai do início Nossa, eu tava pulando de paraquedas E paraquedas também Ai, levei um tiro É verdade Eu tenho muito pesadelo Nossa, eu tava correndo De um assalto Pesadelo eu tive de ver hoje A gente comentei em antigo? Não, Leandro Mas ele tem uns pesadelos Assim, muito Tipo filme de ação, sabe? Quem é o mais amigo dos outros? Você Somos bastante amigos O que acontece é que a Mi talvez Ela tem mais um bloqueio Assim, ela gosta de ter aquele O espaço dela Eu sou mais aberto Realmente, eu gosto Já chego lá Mas depois que ela conhece A pessoa que tem intimidade Ela é super amiga Mas eu acho que ela é mais um pouco reservada Digamos Não sei, eu só acho que eu sou mais uma pessoa mais privada Quem dorme mais? Você Eu durmo Porque a minha Eu tenho problema Eu tenho um problema de insônia terrível Ela acorda no meio da noite Toda noite E ela passa uma, duas, três horas de madrugada No telefone Todos os dias Eu preciso dormir, sabe? Eu fico estressado Eu tenho que ter as minhas oito horas de sono Se não, parece que o dia seguinte vai estar estragado Eu preciso dormir também Mas eu não consigo Às vezes eu sinto no dia que eu estou me sentindo muito mal Mas é porque eu não consigo dormir à noite Aí eu choro Quem é o mais preocupado? Nossa Eu não durmo porque eu estou preocupada É verdade Ela se preocupa com tudo Com tudo Deixa, deixa Tudo vai acontecer com o seu tempo, sabe? Vamos, vamos lá Ai, eu não consigo Eu me preocupo Quem é o mais engraçado? Você Por que eu? Nossa, eu conto piada pra ela Ela nunca riu de uma piada minha Faz três anos que eu conto piada pra ela Ela nunca riu de uma piada Nossa, as piadas do Romulo são muito sem graças Não, mas eu acho que eu sou a mais engraçada A minha é mais engraçada Mas eu tenho humor negro, assim Eu tenho humor inglês Então as minhas piadas, elas às vezes As pessoas não entendem, assim Eu sou mais no meu, assim Eu não Eu se eu tivesse que viver fazendo comédia Eu passaria fome, eu acho Quem é o mais estressado? Eu acho que eu Eu acho que os dois Eu acho que ele é pavio curto Ele é pavio curto, sabe? Ah, estressado de estresse Não, eu sou mais estressado Eu sou mais estressado e sou mais ansioso também Uma pessoa bem mais ansiosa que tu É Não, eu acho que ele é pavio curto, assim, sabe? Tipo, alguém fez alguma coisa errada Ele já lá e... Ah, é Na hora, na hora Ele já chega na voadora Depois eu penso Nossa, por que eu agir daquela maneira, né? É Quem é o mais responsável? Você Ah, eu acho que com horário Com coisas pra entregar Com compromissos É que eu gosto Eu acho que você é muito mais responsável Eu sou mais da parte, vamos dizer assim Tipo, a parte administrativa Tem que estar tudo certinho Com o dia, as coisas certas No horário certo E eu sou da parte mais criativa Eu acho que as coisas tem que acontecer num tempo Não adianta me forçar pra fazer um negócio É verdade Sendo que não é ali Eu tenho que ter o tempo Eu não Pra ser aquele dia tem que ser feito aquele dia Quem canta melhor? Ah, eu Sem dúvida Nossa, Lindo Com certeza eu O Romulo tem um problema E é realmente um problema Porque tem algumas pessoas Que elas não conseguem cantar no ritmo da música, sabe? Aquela pessoa que sabe a letra da música Mas canta, assim, num ritmo totalmente diferente É realmente um problema É um problema? É, eu já descobri É tipo uma doença E o Romulo... O Romulo tem essa doença Ele não consegue cantar música Não, eu pra cantar nada E ele canta alto, sabe? Aí fica aquela coisa constrangedora Porque você escuta assim Você fala Nossa senhora, ele tá cantando fora do ritmo Será que ele não percebe que ele tá cantando fora do ritmo? É outra coisa Além da comédia, fazer piada É pra música Eu sou um zero à esquerda Quem fala mais no telefone? Nossa, você Com certeza, Lindo Ok, ó No telefone sou eu Porque ela não gosta de falar no telefone Eu odeio Não me liguem Nossa Ela não gosta Eu acho assim, um desperdício de tempo As pessoas falarem no telefone Eu acho chato Nossa, eu quero uma vez Mas No dia a dia, na vida real Ela gosta de falar mais Muito mais que eu Porque eu não gosto de falar muito Eu falo o necessário Ela é mais comunicativa Ela gosta de falar, explicar, ouvir Até tem muitos casos que ela fica brava comigo Que eu não converso muito com ela Nossa, ele não fala Aí ele fala E agora? E agora? Quando ele não quer conversar Eu falo alguma coisa Por exemplo Hoje eu tava procurando a escova de cabelo de novo Aí eu chego Nossa, Lindo Você acredita que eu perdi a escova de cabelo de novo? E agora? E agora? Tipo, ele pode começar uma conversa Mas não Ele, tipo, responde E agora? E quem é o mais esquecido? É eu Acho que sim Às vezes tem que fazer um vídeo E ler um roteiro Eu leio o roteiro E já não me lembro mais, né? Nossa, a gente lê uma frase Lindo, a gente vai ter que falar isso Aí ele vai falar Não, eu sou mais esquecido Porque a Missy lembra do nome De todas as pessoas Que a gente conheceu na viagem Todas Todas as casas que a gente ficou Ela sabe Ela sabe todas as cidades Que a gente passou Ela sabe o nome do restaurante Ela sabe o que a gente comeu Ela sabe de tudo Eu sei a direção das coisas Tipo, olha A gente precisa ir até ali Aí eu sei a direção Ele não sabe Não sei Eu falo que se eu não tivesse viajado com ele Ele provavelmente tava lá perdido no Uruguai Até hoje Porque ele não sabe a direção das coisas Ele é... Sabe o que eu digo? É que eu me emociono Quando eu tô no lado dela Eu olho essa mulher bonita E digo Hum, daí esqueço das coisas Sabe? Mas eu sou mais esquecido Quem é o mais competitivo? Nossa, Romulo Com certeza Tu acha? Nossa Os dois Não, é porque eu só não gosto de perder Mas eu não sou competitiva Não, se tu não gosta de perder Tu é competitiva Olha, não Telefone Eu odeio telefone Eu não quero falar Não, fala com você Não, é contigo Não, não Não, não quero falar Não, é contigo Nina Nina, fala Tudo e com você É Mas então Depois de 20 minutos conversando no telefone Porque essa mulher gosta de falar telefone Não, não foi 20 minutos Mas eu odeio Ah, o último Ficou faltando só Quem é mais bonito? Ela O Romulo Nossa, o Romulo É o tipo de pessoa que é bonito naturalmente Sabe? Aquela pessoa que acorda Sei lá Ele não precisa nem Ela é mais bonita Lindo? Você é lindo de graça Não Ele não precisa pagar nada Ele não precisa fazer nada na cara Nos comentários É só ver os comentários Os comentários Todo mundo diz Ai, a Mia é linda A Mia tem um sorriso lindo Nossa, gargalhada A risada da Mia é demais A Mia é aquilo Só isso Sabe o que que é os comentários pra mim? Nossa, que lindo o óculos do Romulo Sério Linda, não é as pessoas O que as pessoas acham É o que a gente acha Eu acho que é a Mia Lindo você Lindo de graça Não é à toa que eu não registrava Não resistia Toda vez que ela mandava umas fotos de selfie Por isso que eu me apaixonei primeiro Esse foi o vídeo Tag Ele e ela Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre nós Deixa aí nos comentários Sugestões de vídeos Como esse Pra gente responder pra vocês A meta de likes pra esse vídeo É 15 mil likes Se a gente alcançar 15 mil likes A gente vai fazer uma próxima tag Então nos ajude a conseguir essa meta Inscreva no canal Deixa aquele like E nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Tchau 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 Tchau